Vem de lá que eu vou ficar Vamos dançar a noite inteira A gente se encontra pelo eco da bandeira Vem de lá que eu vou ficar Vamos dançar a noite inteira A gente se encontra pelo eco da bandeira Uma bandeira quando entra pela sala Pego a china nos meus braços E me solto no bailão No compasso dessa gaita apaixonada Não há nada que me para Acelera o coração E no toque do balanço Fala queiro de janeiro É janeiro desta porta no salão É por isso que no final de semana Vem maiaço de gaitaço pra regra Vem de lá que eu vou ficar Vamos dançar a noite inteira A gente se encontra pelo eco da bandeira Vem de lá que eu vou ficar Vamos dançar a noite inteira A gente se encontra pelo eco da bandeira Vem de lá que eu vou ficar Vamos dançar a noite inteira A gente se encontra pelo eco da bandeira Vem de lá que eu vou ficar Vamos dançar a noite inteira A gente se encontra pelo eco da bandeira Vem de lá que eu vou ficar Vem de lá que eu vou ficar Vem de lá que eu vou ficar Vamos dançar a noite inteira A gente se encontra pelo eco da bandeira Vem de lá que eu vou ficar Vamos dançar a noite inteira A gente se encontra pelo eco da bandeira Quando o eco se espalha no salão Vem de lá que eu vou ficar Eu fico doido pra dançar Tengo a prenda mais bonita e parceira No capaço da bandeira Eu me desmancho a balançar Eu toque com a mangueira O brasileiro me atraco o ano inteiro Com a prenda no bailão Tenho a gaita choradeira Apaixonada por com ela Avinada pra fazer um batidão Vem de lá que eu vou ficar Vamos dançar a noite inteira A gente se encontra pelo eco da bandeira Vem de lá que eu vou ficar Vamos dançar a noite inteira A gente se encontra pelo eco da bandeira Vem de lá que eu vou brincar, vamos dançar a noite inteira A gente se encontra pelo eco da bandeira Vem de lá que eu vou brincar, vamos dançar a noite inteira A gente se encontra pelo eco da bandeira Vem de lá que eu vou brincar, vamos dançar a noite inteira A gente se encontra pelo eco da bandeira Vem de lá que eu vou brincar, vamos dançar a noite inteira A gente se encontra pelo eco da bandeira